O curso de medicina veterinária realiza o Outubro Pet Rosa, em prevenção ao câncer de mama de cadelas e gatas. Agora no mês de outubro a gente está fazendo a campanha, que é uma maneira de a gente alertar o proprietário, tanto de cadelas quanto de gatas, sobre a ocorrência do tumor de mama nesses animais. O diagnóstico é bastante intenso, só para vocês terem uma ideia, o tumor de mama é o mais frequente nas cadelas e o segundo mais comum nas gatas. Todos os animais que forem atendidos no hospital veterinário no mês de outubro passarão sobre um exame físico e nesse exame físico então os nossos residentes vão alertar os proprietários a respeito da ocorrência desse tumor. O hospital funciona de segunda a sexta, das oito da manhã até as onze e meia e depois no período da tarde das treze e trinta às dezessete e trinta. Tais Pompe para o Drops Unimar.